Let's go, let's go, let's go, olha a gravação aí, let's go, New Year's Resolution, todo mundo repete comigo, warm up, warm up, very good, we are talking about planets, we are talking about planets, number one, can you name the planets in English, eita, name the planets in English. Onde comemora? March E aí, mais próximo do Sol, quem lembra? Urt Vamos lá, primeiro is Cuaule é o último. Não é menos, vamos lá. primeiro planeta Mercury depois de Mercury vem o que? Mercury depois de Mercury e aí? o planeta que talvez fosse possível também é que morar Venus mentira, não é Vênus não, Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, é mais quente do que Mercury depois de Vênus depois de Mert, aquele que a gente pensa em ir para lá um dia Mars depois de Mars, aquele grandão o defensor do sistema solar aquele que puxa os asteroides para ele, para não pegar na gente Vênus não Júpiter 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 é o maior do sistema solar e é o defensor porque todos os asteroides que podiam ir na Terra Júpiter vai e pega assim na gravidade e faz ruim depois é o imã é o imã exatamente demais, e aí? depois de Júpiter tem o que? aquele dezena é esse? é, Saturn 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 very good depois de Saturn e aí? é, é, Vênus que eu acabei de falar agora é, Vênus é aquele que faz piada que o pessoal faz muito piada em inglês, olha uranus 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 aí o pessoal fala em piada e fala assim uranus parece que está falando o que? uranus seu sacou? que tem de piada com o nome desse planeta bicho, não é brincadeira em inglês uranus tá? é mesmo não, vamos mandar um monte de gente para inspecionar uranus olha, olha os bichinhos da piada da quinta série ei, ei, tchau rapaz, vamos mandar uma sonda, vamos mandar um foguete lá em uranus 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 tá falando do céu tinha que ter uma cidade nos Estados Unidos chamada uranus e o pessoal vai falar só para fazer piada depois, uranus tem o ultimo, o nome do deus do mar do deus humano do mar neptune neptune really good pocedon 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 é o grego neptune é o tumano sacou? é o mesmo, é o mesmo na verdade é o mesmo a diferença é porque são em metodologia de parênteses é no caso no caso exato a gente tinha aí, vamos botar em parênteses aqui? plural tá? ela foi nos 2008 rapaz, ele já saiu e voltou tantas vezes e o pior é que agora parece que nós descobrimos um possível e o nono estão dizendo que possivelmente é outro coletor de estima solar que a gente não sabia até agora sabe chega aí vamos embora number 2 which planet is called the red planet? Mercury not Mercury no no the red planet Mars 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 is the red planet very good number 3 which planet is the closest to the sun? Mars oh Mercury and the farthest? Neptune 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 very well very well ok 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 pode dizer não é isso exhausted tired and exhausted I am exhausted passado vou partir exhausted next conscious 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 this I am unconscious I am conscious consciente 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 tem esses dois sentidos o sentido conotativo e o sentido denotativo o sentido denotativo da palavra mesmo quer dizer o que? você tem consciência está perto, vivo né? está consciente e segundo consciente é ter consciência você saber ter ciência pensar sobre o que você está fazendo essa é a ideia de consciência próxima journal journal que que é journal? diário diário muito bem não é journal olha aí next everybody newspaper 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 próxima aí measurements 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 medidas measurements very good efforts efforts what is efforts? very good internet traffic dealer traffic dealer traffic dealer essa palavra aí ela tem um problema por quê? porque ele juntou duas expressões em uma só muito difícil de chegar a pessoa que está dizendo que é um vendedor de traficante não ou ele é um trafficker ou ele é um drug dealer o que estávamos falando aqui de breaking bad? o cara vira um drug dealer traficante concessionária de tráfico concessionária de tráfico é exatamente o que eu acabei de falar está errado essa construção certo? se você botar drug dealer quero fazer vamos botar aqui vamos botar aqui traficante vou botar a palavra aqui menino pera aí vendedor de drogas olha muito bom cadê 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 oh oh então tá aqui ó traficante aí está dizendo aqui traficante comerciante tá? Muito como o pessoal fala, drug trafficker Mas aí eu posso ter Cadê, cadê esse? Eu vou botar drug dealer Drug dealer, esse é o nome mais Inclusive é usado Em português Para o pessoal falar, não, eu não sou dealer Eu não vivo droga, tá certo? Então é o dealer, pessoal, a gente usa muito esse nome em português Então drug dealer, também é o nome Narcotraficante Uma pessoa que vende drogas ilegais Então até em português Deixa eu usar o nome Por isso que eu estou dizendo aí Traffic dealer, eu estou estranho Se você deixar só dealer Dealer é vendedor E aí é usado muito Como concessionária Ah, comprei um carro Mas ele não está bem, eu vou ter que levar lá na dealer Para eles ajeitarem e fazerem alguma coisa Então é muito bom o pessoal falar da concessionária como dealer Que é quem vende o carro Mas isso é lá Aqui que é Dealer Vamos embora Vamos embora Continuando aí todo mundo Robber Robber Ai, já começou de ver isso aí, né? Quem é esse cara? Ladrão Não é só o ladrão É o assaltante O robber é o cara que vem com a arma na sua cabeça Tá? É o robber Só um som Next, everybody Despite O que é despite? Apesar 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 disso Próxima Rica O som da coisa é a palavra É a palavra É a palavra É a palavra Eu escuto muito em chá É chá Não, fica a pau Fica a pau Wild Bill Hickup Wild Bill Hickup Wild Bill Hickup É o Bill Sous Salvagem Wild Bill Hickup Very well Next Let's go Fright 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 O que é Fright? Susto Susto Eu ia dar um susto em vocês agora Mas eu acho que é Eu ia virar Já fiz o sonejado? Já Só filha de boa Estão chegando aí no Halloween Susto seria Você estava Aí é Fright Aí é Fright Meu amigo Não estou com grana para comprar Outro daquele não Bora lá todo mundo Waist Diferente de Waist De cintura para De cintura para De cintura para Cintura Só cintura Waist Cintura Eu ia dizer para a gente Não vou concluir com Waist Certo? Não vou concluir com Waist Next Breath Breath Fica breath Respiração 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 Ou Estou segurando o que? O ar Segurando Fôlego Segurando Fôlego Está certo? Segurando Fôlego Embraçado Quando a pessoa está na área Todo mundo só se refere a segurar o ar Quando você está na área Não sei se você tem assim Olha Estou pegando o fôlego Embaixo Aí a gente vê quanto tempo passa de água Quando a gente está fora da água Segura o ar Segura o ar Segura o ar É o que? Segura o ar Sim, segura o fôlego Que você vai para debaixo d'água Não se relaciona quando se trata de água Para ter uma piscina de uma praia Assim não diria que siga mais o fôlego Olha só Olha só Digamos que eu viro assim E falo Rapaz Eu vou Preciso ir ali Vai demorar um pouquinho Não segura o ar não Respire aí Pode ficar à vontade Quer dizer que vai demorar O que eu vou fazer Está certo? Então vai demorar um negócio Mas vai demorar um pouquinho Não segura o fôlego Não fique Esperando por mim não Pode relaxar Vai demorar Vai demorar Ou então a pessoa chega assim E fala Eu vou terminar com ele Não aguento mais esse macho Não sei o que A outra pessoa faz Não vou nem segurar o fôlego Vai demorar isso aí I won't hold my breath É uma expressão em inglês Que eles usam Vamos ver o braço Próxima todo mundo Shift Shift O que é shift? Mudanças Trocar Mudar Tem um shift no carro O câmbio A marcha Troca Shift Stick shift Na moto também tem A tua moto é onde? É no pé Ou é no pé? Tem Tem moto Tem moto Não Tem moto Não Tem moto que você Tem moto que você É uma Aquelas moto gigante Japonesa Sabe aquela bicha Que tem um pneu Deste tamanho Aí tem umas Que você troca a marcha Só vai acelerar Tem uma automática também E coloca na mão nova aqui Aí passa Aí coloca automática Aí no caso Ela aumenta Sozinha E aí Ela vai passar Sozinha Você está no carro automático Você sente ele passando a marcha Mas você não precisa fazer nada Você entra no carro automático Ele vai Ele vai Sempre que está chegando o motor que vai forçar Ele passa sozinho É massa Ele faz isso para você O negócio Você sabe o que é engraçado Lá fora Estados Unidos Todos são automático Para você pegar um carro manual Você tem que pedir Customizado Você tem que chegar A concessionária Dizendo Ei Eu quero um carro manual Aí os caras vão fazer um carro manual Sem comer Eu sei que aqui no Brasil O carro automático É caro cheio Acho que assim O único carro automático São custos Que eu venho no custo Andando lá no bem Carro antigo Sim Carro antigo Ainda tem manual Muitos carros manuais lá Eles tem o câmbio aqui Não rola Você vem em cima Não vem em cima É caro Pois é A marcha não é aqui É no 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 Vamos lá Next Let's go Tiresome Tiresome Eu sei quem está falando de carro aí Mas você não tem nada a ver Com o pneu do carro O que é a diferença Tipinha Não Isso aí embaixo Tiresome Tiresome Cansativo Cansativo Very good Agora sim Top of the line Top of the line Top of the line Tradução aí A gente fala no português Quando a gente fala que uma coisa é top Top de linha Top de linha Top de linha Top de linha Top of the line É É a tradução mesmo direta Que a gente fala A gente nem traduz de top Tiresome Tiresome Top of the line Top of the line Quer dizer o que? Que é Melhor Não tem melhor do que esse não Próximo a gente tem State of the art State of the art State of the art State of the art Mas isso aí também é uma expressão Que significa o melhor Qual a diferença das duas De top of the line Para state of the art State of the art Se refere mais A avanço tecnológico Então se eu vir Assim que vocês falam Olha só Esse meu celular aqui Ele é State of the art Não quer dizer que ele é o melhor De todos Não Mas ele é A tecnologia mais nova Ele tem aqui Ele é o mais rápido A diferença é dizer que é top do line Tá? Ah, você está no iPhone 13 Beleza Ele é os dois Ele é tanto top do line Tá? Mas ele é State of the art Mas aí Estão sabendo que está lançando o iPhone 13 Esses dias? Dá para lançar o iPhone 13 13? 13 Aí tem o iPhone Ah, não foi o 12, né? Foi o 12, já foi Estão lançando o 13 Esses dias agora nos Estados Unidos Vai ficar aqui ainda Aí ele tem o 13 O 13S E o 13 Max Pro Aí, por exemplo Todos eles são State of the art Eles são os mais recentes Os mais tecnológicos Ou seja, 15 mil reais Sim, mais 18 Chega a 18 Chega a 18 Mas aí, ó O 13 Max Pro Mas aí o 13 Max Pro É o quê? Top of the line Ou seja, tem a linha de celulares Ele é o top da linha Para fazer um resumo Caso ninguém seja roubado Isso não passa a acontecer com a pessoa Não passa a acontecer com a pessoa Mas lá Prefende E por que as pessoas Não, não se trocam Você pode comprar esse iPhone 13 Se o outro for roubado Só vai chegar dentro do mês Passa tudo o tempo Dá o quê? Passa tudo o tempo Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que as pessoas são consumistas, cara Eu tenho um iPhone 13 Quando sai o 14 Pega o meu 3 aqui Vou comprar o 14, valeu Não, mas só passar bem O que você fala desse Durante o mês Quanto tempo? Quanto tempo ele dura? É, rapaz Assim Chega a 10 anos Porque não Chega a 10 anos não Se eu estou assistindo a 10 anos E vai tentar ainda Com o iPhone 4 Ele dura Uns 5 ou 6 anos 5 ou 6 Porque vai atualizando Aí chega o ponto Que atualiza tanto Que tipo Os aplicativos mais nobres Não rodam Ficam sem memória E tal Você tem que atualizar Mas uns 5 anos Eles ainda se seguram Certo? O iPhone O iPhone não é feito Para você ficar Pego muito tempo Ele é feito Para você trocar Quando chegar ao próximo Então eu respeito Não parece Para o outro Assim Envia as condições Vinha não Bicho Não é para a gente O iPhone não é feito Para eu Nem estou sem nada Porque é isso que passou O iPhone Meu amigo 15, quando você vai pagar 15 Fala 15 e quatro É um opo É um celtas Exato Bicho Não é feito Para a gente Literalmente Ficou uma amiga Pela Eu estou chorando Porque um telefone É esse aqui Que é 1.500 1.400 Quando quebra Você tem por 7 É um celtas 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 E aí o seguinte Olha só Eu tenho uma amiga Quando a gente foi Para os Estados Unidos Ela foi comprar Um Macbook Certo? Laptop da época Ah é? Sim Macbook E ela chegou na loja Aí tem um Macbook Normal E tinha a versão Retina Que era com a tela Com a resolução E tal Você vê a tela Você não vê nem os pixels Tão fina Que é a resolução Uma massa Ela chegou lá na loja Lá no Canadá Aí falou para o cara Não Estou querendo ver o Macbook Pro Ela chegou Bom Tem esse Ela fez Cadê o Retina Aí ele fez Não O Retina Fica ali Mas Eu acho que esse daqui É para você Ela fez Não Eu quero o Retina Ele Não Você tem certeza Porque Você parece mais Que seria mais comportado Com esse modelo Ou seja Ele não estava querendo vender o maior Porque ele julgou a menina Ele falou Não Você é pobre Você tem que comprar esse daqui O Retina É para gente rica Cara Com certeza Nós somos todos vendedores Que fazem isso Rapaz Não todos Mas lá nos Estados Unidos Se você entrar em uma loja chique As pessoas vão olhar Para você Se você não tiver Com a bolsa da Louis Vuitton Se você não tiver Usando camisa Tommy Hilfiger Sei lá Roupa Terno Armando Terno Armando E tal Se eu não ia para vocês Esquense E vai Para entrar na loja Meu Deus O pessoal vai atrás Tá certo Então tem Muito isso Você assiste todo mundo Eu assisti na vida Eu não sei se Producir as minhas Suits 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 O cara foi entrar Na loja de interno Lá Aí o cara percebeu Que o cara É o meu rei Né Mas fora Mas fora Aí o boy vai Na loja Aí o cara fica Com a cara Fica com a cara Fimando Para ele Quem ligou Foi o Quem ligou Foi o cliente Mas é É real Isso O pessoal Ajuda você Certo Você entrar na loja Se não tiver Com o vestidinho Bonitinho E tal O pessoal Olha Enche Peraí Isso Não tem Pessoa Comra aqui Não Então tem Isso É o que eu estou dizendo Os produtos da Apple A gente gosta Ai iPhone Não sei o que Bicho Aqui no Brasil O pessoal se prostitui Para comprar um iPhone Nove Sei lá De tempo de cinco Seis anos atrás Não tem um iPhone Para andar Com a Com a Naçãozinha Enquanto que lá Bicho O pessoal troca iPhone Como se fosse Saiu o 13 Tinha que comprar o 13 Opa Saiu o 14 Saiu o que Um 6 mil Gólo Dois Três mil Dois Dois Três mil Dois Dois Três mil Dois Três mil Dois Três mil Dois Por aí Multiplique por cinco Que é o valor do real hoje Dá quinze contos E olha lá Exatamente Simba Próxima aí Lá em cima Todo mundo Treadmill 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 State of the art O mais recente Com melhor tecnologia Vamos lá Próximo aí todo mundo To breathe To breathe O que que é To breathe Respirar Respirar Respirou Respirou Breathe Breathed Breathed Então To breathe É diferente de Breath A gente já viu Next To blow To blow O que que é Soprar Soprar Tá Não confundir com To blow Ah Todo mundo To blow up To blow up Aí faz assim Explode To blow Sem o up Soprar To blow com up Explode Beleza No passado Todo mundo Blow Blow Blown Muito bem Então é muito Como você ouvir Por exemplo Só que você está lá Na sua casa De boas Aí acontece o que aconteceu Comigo hoje de manhã Energia cara A gente fala The fuse is blown O fusível está Queimou Está estourado Eles falam muito isso O fusível está estourado The fuse is blown Belezinha Belezinha Yes yes Próximo aí todo mundo To faint To faint O que que é To faint Sozinho Sem nada É um adjetivo Significa Fraco 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 To faint Estou me sentindo Meio faint Então a diferença De dizer por exemplo I'm feeling faint Para dizer aqui I think I will faint Então primeiro Eu estou me sentindo Mal Não Fraco Estou me sentindo aqui Opa Estou me sentindo Eu faint Quando eu falo I think I will faint Eu estou achando Que eu vou Smile Sacou? Very well A música do Lincoln Park Faint É a primeira versão Próximo todo mundo To guide O que que é To guide To guide Guiar Guiar Liderar Levar Um pouquinho Lider está mais no sentido de liderar Ser o líder Chegar na frente Sou eu Sou o líder Bora comigo Enquanto que guide Pode ser É um líder Você está ligando Vamos por aqui Um guiding Beleza? É Você não vai ver Eu fico Aquela pele da boca Vocês não conhecem Aí eu Só passar em frente Como é que é O ciclo Lá A paraíba Aí eu passo A gente passa aqui Olha lá Que é a pele da boca Aí Aí eu resolvi Pra escalar O seu dinheiro Aí a gente entrou O dia cobrou 15 reais Por pessoa Fazer você Até lá em cima Lá no pêdulo E fica lá Até ouvir Teu estágio Aí Tudo bem Quem se encontra Com o pessoal Aí foi Com o pessoal No pêdulo Vai se marar Cheio Aí é 30 reais Põe no pêdulo Pode ficar Seguindo 3 voltas Só 3 voltas? É 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 Aí tem um trabalho direito com conta própria. Você tinha opção de subir direto nas pedras, a pedra é boa, rapaz. Você tem uns colegas, você tem as pedras, ou ele atriba para o vento, sabe o negócio que tem lá. Vai rir demais, sabe? Porque a gente perde o cansativo, e lá em cima da gente passa o mal, faz com pressão. Acontece. Ainda bem que o povo vindo do discurso daquele grupo social está salgado, o povo vai esclavar tudo. Quando é o final fazer isso, aí vai... De repente um dia foi e disse, rapaz, você está com quem? Aí ele disse, não, eu estou só com conta própria. Se junta aqui, rapaz, 15 reais, só não sei o quê, eu não pago 15, não vou pagar nada, não é obrigado a você pagar não, sabe? Aí ele foi com conta própria. Chegou nesse momento e ele estava todo arranhado, sabe do quê? Daquelas bichas que é caca. Sabe o que aconteceu? Ele pegou numa pedra de novo, eu achei, caiu o desframado. Estava todas as caras costas. É por isso que agradeço. É por isso que tem que ser um gato. A gente tem que ser inscrito aqui, querendo dar 15 contas, não é obrigado não. Mas é nosso trabalho, se a gente rodar, fica abançoado, não sei o que eu não sabe. A gente vai ganhar 15 reais. É isso mesmo. Tem gente que quer dar um monte de corajoso. E aí bora. Let's go. Próxima todo mundo. To track. Que que é to track? Rastrear. Em que sentido? Como é que a gente, uma coisa que a gente rastrear. GPS. GPS tracks you. Tá? Então você rastreia e você está. You're tracking. Quando você está. Por exemplo. Eu tenho visto assim. This truck is tracked. 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 Muito bem. Esse caminhão é rastreado. Aí normalmente eles ainda colocam assim. Track by GPS. Ele é rastreado ou GPS. Então tem esse rastreado. Você sabe onde está. E tem o rastrear. O raiz mesmo. Que é o que? Digamos que uma pessoa se fez em uma floresta. Você vai atrás dela. Ou você vai procurando os rastros. Você está rastreando a pessoa. Tá? Então por exemplo. Isso é uma coisa que os guides. Que os guias têm. Eles sabem rastrear. Eles aprenderam pela profissão. A saber rastrear as pessoas. Rastrear as pessoas. As coisas. Beleza? Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. Ele saiu. Bora por último todo mundo. To dive. To dive. Chega um. To dive. Nadar. Antes de nadar. Você faz o que? Mergulhar. Mergulhar. To dive. No passado todo mundo. Dove. Dove. Muito bem. Ou dived. To dive. Podemos usar os dois. Dove tem a ver com isso? Não. Porque olha só. Não confundam. Dove. Dove. Olha aqui para a tela. Não confundam. Dove com Dove. O primeiro todo mundo. Dove. Dove. O segundo. Dove. 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 Dove é o passado de? To dive. Mergulho. E dove, perceberam que é diferente a pronúncia? O que é esse dove? Quem sabe o que é dove? É aquele sabonete, mas é a marca. Todo sabonete da dove tem um simbolozinho. Qual é? É uma folha. Uma poma. Uma branca. Poma branca. Poma branca é chamada de dove. Então é diferente. Depende de um pongo comum. Normalmente são dove. Então não acontece? Dove. Quando a gente vai mergulhar, a gente fala dove. E se eu quiser dizer o que esse African�ner mergulhou? The dove dove. The dove dove. The dove dove. Inclusive, eu acho que existe um... Eu acho que existe um... Como é que se chama? Trava línguas que mexe com dove dove. The dove 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 dove. Não lembro como é que é. Mas tem. Vamos embora, não vai dar até top time hoje, vamos embora para o Useful Expressions. Useful Expressions. To take a fright. To take a fright. A gente não fala para o inglês que você levou um susto? Aí, levou. Você levou um susto. Tomou ou levou um susto. A tradução é quase que direta aí, tá? Lê para a gente, James. I took a fright and my hiccups stopped. Very good. I'm like... Tomar um susto? Yeah. To aqui com o sonho está. Boa! Opa! My hiccups stopped. Mas é difícil de comer. É. Olha, científico, eu desconheço estudos que digam que mostram a eficácia em levar um susto. Mas é o que a gente chama de evidência anedotal. Ou seja, que é quando as pessoas, na vida delas, contam histórias. Tem muita história. A pessoa está lá... Ixi, passou. Por quê? Porque você meio que dá um reset no seu pulmão. Leia com susto? Leia com susto. Leia com susto. Você não puxa. Aí isso dá um reset. Dá um reset. Inclusive essa palavra aqui, ó. Reset. 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 Esse S é forte. Reset. Reset. O que é reset, gente? Pode iniciar? Ó, cá. Também. No computador, sim. Mas, por exemplo. Se eu botar a minha caneta aqui, ó. Eu estou setting it. Estou colocando. Estou ajustando ela. Quando eu falto reset, o que eu tenho que fazer? Opa! Estou recolocando ela. Reconfigurando. Reset. 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 A ideia é essa. Como você faz o reset com todo? O que você está falando? Que? Iniciando. Correta. Meu amigo. Próxima. Olha a visão aqui. Estou sentindo a visão. Nessa próxima palavra aí. To get rid of. To get rid of. To get rid of. Lê pra gente, Joe. I must get rid of this old stuff in the house. I must get rid of this old stuff in the house. Eu tenho que me livrar de algumas coisas velhas nessa casa. Tem que me livrar dessas coisas velhas nessa casa. Inclui, né? Inclui. Isso. Tá? Então, get rid of se livrar. Ok? Get rid of. E a última aí. Out of work. Out of work. Vai, James. She's been out of work for almost a year. Almost a year. Ela está sem? Sem trabalhar. Sem trabalhar. Sem trabalhar. For almost a year. Então, a ideia aí é meio que desempregada. Ela está desempregada. Ela está sem trabalhar por quase um ano. For almost a year. Tá? Então, nesse caso aí. Sem trabalhar. Out of work. Sem trabalhar. Fora do trabalho. Sem trabalho. É. Então, sem trabalho. Ou desempregada. Tá? Ela está desempregada por quase um ano. Quase um ano. Ok, 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 ok. Let's go to verify. Let's go. Eita, hoje começa a nossa jornada. O negócio vai ser 10. O professor deu um spoiler que eu acho que é na 18, 19. O que é que tem na 18, 19. Ok, deixa eu ver agora. Agora eu fiquei curioso. O que é que tem na 18, 19? O que é que tem na 18, 19? Foi por aí. Foi por aí. Deixa eu ver. Tem os gerund, frases, e os gerund. O gerund. Já dei tanto spoiler de gerund pra vocês. Quando chegar lá vocês já vão saber tudo dentro da história. Mas deixe quieto. Vamos embora. Então, hoje a gente começa aí. Page 80. Page 80. 2 word verbs. 2 word verbs. 2 word verbs. 2 word verbs. Pronto. É isso aqui que a gente fala que é de Portugal. Exato. É class is over. Class is over. Very good. Ainda não, 10 minutinhos, hein? É. Então, aí. O que que são 2 word verbs? São as chamadas construções verbais. Tá certo? Locuções verbais, hein? Então, o que que é um locus verbal? É uma, em inglês, phrasal verbs São os verbos que tem mais de uma palavra Tem duas palavras, é um verbo de duas palavras Lembra que eu falei do blow up? Blow sozinho, soprar Blow up, estará Então ele tem duas palavras, certo? Qual é a ideia aqui? Cada um desses verbos sozinho é uma coisa Como ele tem outra palavra do lado, ele vira outra coisa Certo? A gente já cansou de ver o get aqui, não é? Get, get up, get down Mas a ideia tem que ser construído na nossa mente Para usar o dia a dia E é como você está dizendo Junto com outra palavra É 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 outra palavra Eu tenho que ensinar isso para um amigo meu É outra palavra É outra palavra É outra palavra Vamos lá Então, to be over To be over Go, Joe The class is over Let's go home The class is over A aula o quê? A aula o quê? A aula o quê? The class is over Quando você fala rápido Esse aí não é nem o i Nem o e Isso aí é um schwa Você sabe o que é um schwa? Schwa, schwa Schwa é a vogal do inglês que não existe Como assim? A gente não vive falando do to, né? To be over To break up Quando você fala rápido To break up Tá? To be over To be over Olha To To be over É uma vogal que não existe Essa vogal que não existe é o schwa Então, nesse caso aí Por exemplo Se eu posso falar essa frase Esse is Ele vai ter um schwa The class is over Não The class is over Tá? Olha que é um schwa Tipo, você não tem vogal The class is over Tá? Não tem nem o i Nem o e Nem o a Não o Class is over Pode ser Qual é a diferença? Aqui você está dizendo A classe está encerrada Is over The class finished É um pouco estranho por quê? Porque quem termina não é a aula Sou eu I finished the class Game over Game over Jogo Encerrado Olha qual é a diferença aí, Joe A aula Ela não pode terminar Por quê? Porque eu termino a aula A classe, ela é encerrada Ela acaba Mas ela não termina Quem termina sou eu Sacou? Então, o verbo to finish Ele precisa de um sujeito E um objeto I finished the class Aqui não precisa de um sujeito Então, porque o sujeito aí Ele tem que encerrar Perceba que na frase I finished the class Eu faço ação Eu termino a aula Aí, o sujeito já é a aula A aula Foi encerrada Ela foi encerrada Ela está encerrada Sacou aí? Então, ela sofreu a ação De ser terminada Porque a aula Ela não é uma pessoa Ela não faz nada com ninguém Ela tem que ser encerrada Belezinha, belezinha? Agora, entendi Próxima To break up To break up Go James I'm so sorry Jim and Sue I'm so sorry Jim and Sue Jim and Sue Our boyfriend and girlfriend But they Broke up Eles estão com relacionamento Olha aqui Romperam Terminaram To break up Encerrar Terminar Normalmente relacionamento Ou banda Ou amigos mesmo Se tiver um relacionamento Que quebrou Break up Break up Especialmente utilizado Para relacionamentos românticos Diz Joe Ok Isso Isso Pode ser Intervalo Não Break up Pode ser Intervalo Intervalo? Não Break up Amigo É porque É diferente De quando o Ross Fala pra mim We were on a break Uma coisa Você está On A break Você está No intervalo No break Mas quando você fala Break up Imagina assim Imagina que se eu Pegasse a caneta aqui E fizer um break up Nela Break up Não Fiz de propósito Só pra dar Só pra fazer o show Então break up Dá essa ideia De você Romper Quebrar todinho Sacou? Então essa é a ideia On a break É o intervalo Break up Acabou tudo Despedaçou já Ó Ó Tá aqui Break up Break up Ó Break up Aqui ó Break up Break up Eu escutava A mix FM Tem assim No break Exato Sem intervalo Você não quebra O fluxo Porque o intervalo É uma quebra De fluxo Mas aqui é Outra coisa Você realmente Encerra Próximo aí To bring about To bring about Se liga nessa ideia Eu vou Foca Ó Ó Cadê a foca Foca Essa aqui Todo mundo esquece Bring about Desenha foquinha Tá To bring about É o que? É causar O que acontece Fazer acontecer Tá Então Joe Lê pra gente a frase aí Bad companions Bad companions Will Bring about Your ruin Ou seja Más Companhias Más amizades Eles vão o que? Fazer acontecer Vão trazer A sua Ruína Tá Então eles vão causar Vão fazer Com que aconteça Certo? Bring about Então pode dizer Segundo os correntes 15 e 23 As nossas conversações Corrompam os nossos correntes Hum Ó Se eu disser assim ó Christmas Bring about A giving spirit O natal Traz Ele faz Um espírito De doação Um espírito De bondade Tá Então é Nesse sentido aí Beleza? É Próxima Cadê? To bring up To bring up Muito bem To bring up Então aquele negócio Que assim Joe Lembra daquele negócio Que você fez comigo Que eu não gostei Esqueci não Então eu tô aqui ó Tô trazendo de volta Tô É relembrando É relembrando Mas aí Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Nesse caso aí É outro sentido Alguns de elas Tem dois sentidos Nesse caso aí Eu lembrei mas Algo eu não vou esquecer É Mas nesse caso aí é outro Eu tô usando um Que a gente usa o colocamento Mas aqui ele tá usando Em outro sentido Que é no sentido de Cadê? 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 To Não abriu Delevei o nome Deleção To To Grow Ou To Look After São outras versões São outras versões Tá? Então ele tá dizendo aí We were Brought Up In a small Farming Community Nós fomos Criados Criados Não precisa de alguém Chegar e criar Deus criou Não Criado Você foi criança E você foi criado Onde? Na pequena Comunidade fazendeira Na pequena Comunidade fazendeira Ou seja Você nasceu ali E foi criado ali Por exemplo I was brought up In natal Todo mundo aqui Foi criado em natal Tem aquela expressão Nascido e criado Pronto Tá? Brought up Então é nesse sentido aí To bring up É no sentido de você Tomar conta da criança De você criar ela Até ela crescer Beleza? Próximo aí Todo mundo To call on To call on To call on Então lê pra gente Ele diz aí Let's call on John this weekend Let's call on John this weekend Qual é a diferença De call normal Pra o call on O call on Ele é mais Ele é mais Coloquial Quando eu digo Vamos ligar pro John Parece que tipo Não, vamos sentar Todo mundo aqui Juntinho E ligar pro John Quando eu digo Let's call on Essa é a ideia do call on É uma chamada Não toque aí pra ele É uma chamada sem compromisso Tipo isso Próxima To call off To call off Is the same thing As to cancel É a mesma coisa que Can-se-lar Tá Então ele tá falando aí The picnic was called off Because of the rainy weather Picnic foi Cancelado Por causa de que? Montem Montem Puxou o nome Picnic Tem tradução? Ou seja Picnic? Sim Picnic A gente só escreve diferente Picnic Mas em inglês Picnic Não, mas ele quer dizer o que? Picnic é um lanche Em algum lugar É aproximadamente um lanche Você levar comida para algum lugar E comer lá Não tome Não se droga Picnic Picnic Eu fiquei surpreso quando era criança Que eu descobri que picnic era picnic Próxima If you need any help Please call Desculpa, tô atrapalhando Se você reflete o picnic Aí o cara usa mais To have a picnic? É Pode ser Porque quando eu faço o colorinho É De um net Isso De um net A gente já viu Até no grupo de vocês Uma imagenzinha que falava que Refeições a gente costuma usar o to have I have my breakfast I have lunch I have dinner Então picnic também I have a picnic Ah, eu fiz aqui Eu tive um picnic Porque eu não faço um picnic Mas Tem um picnic Então O verbo have Quando usado em relação a comida Ou a bebida Significa você Botar para dentro Você ingerir Ah, então Ah, have a drink Joe Você está muito cansado Have a water Tá Então Have a water Bicho Você parece que está estressado Saindo daqui Você não quer ir ali no balão Have a drink Tá, então Com comida, bebida É o have Ele tem esse significado Tipo Não, só Você ingerir Isso Próximo aí If you need any help Please Call me up Call me up Se você tiver Precisa de alguma ajuda Por favor, o que? Me Me liga Me chama Tá, então To call up Aí é a mesma coisa que to call Legal Não, pode me chamar O up está aí Só para enfeitar Para que a gente soa mais legal na frase Tá, ele tem um sonzinho melhor Call me up Call me Sem problema Precisa usar um ou outro Próximo To carry on Não Tem até aquela música do nome É carry on They decided Era para ter um to aí To carry on their walk Despite the bad weather Carry on is the same as Continue Ok Eles decidiram Continuar O que? A caminhada A caminhada Despite the bad weather Apesar Sacaram aí? Então to carry on Continuar E por último Todo mundo To carry out Carry out New plans Have been carried out To increase sales Novos planos foram o que? Executados To carry out Executar Ok? Novos planos foram executados Para fazer o que? Increase sales O que é increase sales? Para aumentar Sales Provoções Venda Aumentar as vendas Bolezinha gente Eu sei que é bastante coisa Aperta o cinto Porque a gente vai ver Two more verbs Versão 2 A gente tem versão 3 Versão 4 E versão 5 É uma autentologia Diga aí É os vingadores Tá certo? Two more verbs E é o book 3 Meu amigo Book 3 A gente agora Aperta o passo Até o final Vamos lá Belezinha? A aula que vem A gente termina O speak up E A gente vê aí Essas new year's resolution Essas resoluções De ano novo Vocês querem que eu Mais pra vocês O link do Eu vou depois mandar Pra vocês Um link No grupo De um podcast Do Nerdcast Speak English Onde eles falam The new year's resolution É massa Mano É do Nerdcast Que é o podcast brasileiro Mas que eles tem A versão de speak English Que é falando De coisas do inglês E é bem legal Por hoje é só galerinha Valeu valeu Até a próxima Bye bye